Como é que foi o teu primeiro dia de aulas? Epá, olha, só para que saibam aquilo que foi muito estranho. Eles ontem... Chamam a diretora para rezar o Pai Nosso. Eu assustei. Eles são católicos? Não, tu não estás bem a ver. Aquilo juro te parecia um culto. A gaja, a diretora, mete-se no meio do corredor. Megafone, todas as turmas têm que ser chamadas. O que estás a dizer? Não, houve todas as turmas do... Todas as turmas, desde o sétimo ao nono ano, têm que ir para o corredor. E têm que rezar um Pai Nosso. Mano, esquece. Eu quero sair do... O coice. Continua, continua. Mano, isto é... É porque os gajos são bem católicos, meu. Aquilo, à volta da quinta das coisas, é só colégios católicos. Realmente, o João de Brito é a mesma coisa. Não, não. O Johnny, a gaja de Megafone. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, estes gajos também têm a coroa. Mataste-te? Nice. De cá. Fui-me embora. Fui-me embora. Sim. Fui. Fui. Lá quieto foi-me Fui-me Fui-me... Fui. Fui-me-me. Com lento eu Estilo. Ele simplesmente estão encher. Oh! Carapete! Caralho! Lacta já nem da Kanda que eu estou fazendo aqui. Huh? Muito! Mas vai para a esquerda. Não é nada, foi onde eu pinguei. É onde o gajo pingou. É de onde eu pinguei. Vocês estavam indo para a esquerda e eu disse que era para a direita... Mano... Sabes que eu sei que estou minimamente bem até Sim, olha, toma aqui Olha aqui, olha aqui Ah, é épico Ah, não é mau Houve um barulho Isto foi a galinha outra vez Olha, joga muito assim Estão duas galinhas aqui, acho que vou atacar Toma atacar Ficaste alguma coisa a uma galinha tipo senior Carvalho Pior drop sempre Falta, bora lá Venha na zona Anda carapeto Mano, alguém tem carro Alguém tem carro Mano, não é que foi o carro Fugiu Mano, tu mandaste o carro com os porcos Para aqui É o pingo de hoje Oh, mano Mano, para lá Para aqui, para aqui Despara aqui Despara aqui Despara aqui Não está assim Por que é que ele me fez disparar? Ah, tem que sair É um gajo de atrás também Já te fizeram as rodas, caralho Estão os pneus de todo o terreno Mano, quem goste de ir outra vez eu vou lhes dar uma cabeçada Está quieto Pedro Não, não tem que pegar Há tudo aqui Não é um gajo de adversadinho Não achas? Mano, se eu perder Por que é que é trás nós? Por causa das tuas builds Ou horríveis Aqui, aqui 36 Olha a zona Por que é que não geras para aqui para a zona? Ah, eu não sabia que estávamos tanto fora stop stop balas balas como é que não não stop para de construir por favor olha aqui não 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 qual é a pior ai ai só dado como é que estes das me fazem tanto dano onde, nossa eu tive esse olho eu achei que isso Aumento o tempo Malto onde é que vocês estão? Eu estou a ir agora Está um ultrapstick rapete Mano o Mystic B animatou-me Onde é que eles estão? Estão lá em cima dois Olha mata a Chase Ah mano estou a carregar Estava a carregar mano Opa Estás a brincar com mim? O cara já estava parado Perfeito eu vou te bater Vai vai apanhar as nossas coisas rápido Tu tens o coiso para teilares Manda para o chão Manda para o chão em Healers Não apanha esta coroa Só que isso faz depender da lente Mais vale do que o outro Leva os coisos para teilares Não leva os coisos para teilares Não é preciso eu tenho esta merda Mas isso não tem uma lente Tens aí um trator O caminhão Não vale a pena O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Mas mais Houve mais Acho que ninguém percebeu que tu estás aí Não sabe Não sabe Eu estou dentro da zona Mano Estás a gozar Mano Carapete Carapete Mano tu estava já no fim Agora já não consegues E está fora da casa E está fora da casa que fez E está fora da casa que fez E está fora da casa que fez Estás tão morto Se tu disparas um tiro Estás morto 1 2 3 Denied Não acredito Se tu tivesse acertado aí Se tivesse acertado UOU! Como é que ele não acertou? Vá lá rilard Vá lá rilard Vá lá rilard Olha que olha aí Olha que olha aí É um cara à esquerda carapete Aí tem a esquerda Pega no meio da kit Pega os dois no meio da kit Olha o Karepeto, sabe que esse é o ultimo cara, só para saber. Não é nada. Ah não, eles faltam dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nem ele sabe. Mano, ele já mandou tipo 7 dedos. Sim. Esse deve ser o melhor jogo da tua vida. 3 OLA PAPAPA 1 Olé 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 olá Olá Oh, não acredito. Só sei como atraso agora no final. não sei um red-y-up, não. Não sei, caralho. E foi como crou a malta, mano. Oh mano, foda-se, o que é que aconteceu deste jogo? Mano, que épico. Não, mas vou clipar depois. Que colheres épico, Karepeto. Tchau, tchau